Boa tarde, queridos e amados ouvintes do programa Viver Bem. Esse programa que nos leva a refletirmos a vida que a gente tem, como é bom viver. E será que é bom viver com medo? Então, gente, esse programa Viver Bem, hoje traz um tema há muito tempo pedido por alguns ouvintes, que é para que os psicólogos do programa pudessem abordar o tema medo, as suas causas, as suas consequências. E hoje aqui na Rádio Catedral, nesse domingo abençoadamente maravilhoso, eu estou com uma convidada especialista, ela é psicóloga, ela é neuropsicóloga, já já vai se apresentar, e especialista também nesse tema medo. O tema de hoje é medo, causas e consequências. Eu quero convidar todos vocês, se quiserem contribuir com perguntas, tirar suas dúvidas, passem um e-mail aqui para a gente no viverbem.com.br ou acesse o nosso canal no YouTube ou no Instagram, e aí eu peço que nos sigam no PGM Viver Bem, tá bom? Então, vamos começar dando uma boa tarde à psicóloga clínica Ana Maria Faria, que é da paróquia Santo Afonso. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Sonia. Boa tarde, queridos ouvintes. Estejamos vivenciando um domingo abençoado. Então, hoje a gente está aqui falando um pouquinho sobre o medo. Sim, você tem consultório na Tijuca, também é paroquiana ali da Santo Afonso, é isso? Isso, eu sou paroquiana da paróquia, né? Santo Afonso ali na Tijuca, na Praça de Sãs Pena. Atendo ali pela Tijuca mesmo, atualmente. E estou sempre aberta a novas possibilidades. Eu gosto muito de estudar. É neuropsicóloga também, não é isso? Também. Como a Sonia disse, realmente eu gosto muito de estudar, então tem algumas especializações aí, porque a gente, enquanto profissional da área, a gente não para de estudar, né? Tem sempre que está se aperfeiçoando cada vez mais. É verdade. É uma alegria ter você aqui hoje no programa Viver Bem. A Ana Maria, ela também compõe o time do Grupo dos Psicólogos da Arquidiocese do Rio, que agora tem uma nova denominação. Ontem mesmo me perguntaram se nós havíamos alterado o nome. Sim, a sigla passou a ser GPT, que significa Grupo Plural de Psicólogos, mas continuam sendo os psicólogos, que são católicos, e são cadastrados aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. E a Ana Maria Faria também compõe o time do programa Viver Bem, gente. Vamos começar? Medo, causas e consequências? Afinal, doutora Ana, o que é o medo? O medo, né? Um sentimento de receio em relação a uma pessoa, ou uma situação, ou até mesmo a um objeto, né? Então, assim, qualquer sensação de ameaça pode gerar medo, seja ela física, psicológica ou moral. Então, algumas vezes as pessoas dão outros nomes para essa sensação, né? Como apreensão, preocupação, ansiedade ou angústia. No entanto, todas essas outras emoções são motivadas pelo medo, né? Do que possa acontecer. Esse é o grande, digamos, gatilho. É, e na verdade, assim, como sou psicóloga também e atento clinicamente, o medo está muito comum, não é mesmo? Aparece muito na clínica a pessoa com uma ansiedade um pouco deslocada, que, claro, quando eu falo um pouco, significa dizer que todos nós, seres humanos, temos ansiedade. Tem ansiedade que é saudável e é normal, mas a ansiedade patológica é aquela que se desloca e fica anormal até, né? Que leva a pessoa ao medo. A fonte, muitas das vezes, que a gente vai percebendo, tem a ver com a violência urbana que vem acontecendo, tem a ver com as notícias e tem a ver, de fato, com algo que vai sendo desenvolvido a partir do medo. É isso? Aquela preocupação exagerada, como você falou, a questão do perigo, a pessoa vai imaginando, por exemplo, vou pegar um avião, vou viajar, e ontem mesmo uma paciente falou que já estava preocupada, não usou a palavra medo, já estou preocupada, doutora Sônia, porque vou ter que pegar X horas de voo. Ou seja, isso é o medo. Sim. E o medo pode paralisar. É isso, doutora Ana Maria? Exatamente. A gente costuma sentir o medo, e em diversas situações, como você bem colocou, tanto o medo quanto a ansiedade, eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida. A gente sente medo por quê, na verdade? Sim, é bom, é bom. Por que a gente tem medo? A gente tem medo porque a gente, na verdade, quer se preservar. De situações que a gente julga, ou são práticas, que elas estão colocando realmente a nossa vida, a nossa saúde, a nossa integridade física em risco. Então, tem as coisas que são os fatos. E aí, portanto, a gente tem um papel, o medo fica com um papel importante na sobrevivência. E ele é essencial, e foi essencial, para a evolução humana. Então, no entanto, quem não consiga lidar com essa maneira, com essa sensação de uma maneira saudável, e aí, as complicações realmente vão se acentuando. Então, o medo, até certo ponto, ele é um fator protetivo. Protetivo, né? Porém... Impeditivo também, né? Então, exatamente. Por outro lado, ele se torna impeditivo quando ele sai do que nós chamamos aí os padrões normais, né? Entre aspas, né? Do que é esperado para a gente. Porque, tanto medo quanto ansiedade, é natural que a gente sinta. Só que eles têm que ficar dentro de determinados limiares, né? Quando eles começam a atrapalhar a nossa funcionalidade, aí, de fato, ele já se tornou algo nada saudável, né? E, assim, a gente tem muitos medos, né? Na verdade, como você falou, o medo de avião é um deles, né? E a gente tem... E até, aliás, o medo de avião, acho que é um dos mais citados, né? É um... Principalmente clínico. É um dos mais citados, mas, assim, a gente tem uns medos que são básicos, né? A gente tem medo da morte. A gente tem medo da pobreza, medo da velhice, medo da perda, da doença, né? Medo da crítica também, né? Então, esses são os medos que a gente convive aí, pode-se dizer, no nosso dia a dia. Então, é comum esse tipo de sensação dentro do nosso dia a dia, só que dentro de determinados limiares. Então, eu citei alguns tipos, só que a gente tem, exatamente, medos diversos, né? E aí, que vão variando conforme até também a faixa etária, né? A criança tem medo do escuro, à medida que ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Outros medos aí vão surgindo. E a gente tem os mais comuns também, né? Os medos comuns, como o de voar, o de altura, né? Então, de falar em público, né? Quanta gente não tem medo de falar em público, né? De lugar fechado. Então, muitos medos, eles são ameaças reais e realmente causam muita aflição, né? Outros, não. Outros são interpretações que a gente dá. E aí, exatamente conforme isso, ele vai gerando uma ansiedade que sai, né? Dos padrões normais, bem como o medo também sai do que é esperado. E aí, ele começa a se tornar impeditivo. A ouvinte Sandra Mota, deixa eu... Ela passou a paróquia. Sandra Mota, da paróquia São Judas Tadeu. Quero agradecer a ouvinte, a Cido, aqui do nosso programa, que está sempre nos brindando, colaborando com algumas perguntas. Ela pergunta, de onde vem o medo? Qual a origem do medo? De onde vem o medo? Então, assim, o gatilho, né? Podem ser diversas situações como essas que a gente acabou de mencionar. E ele vem exatamente da onde, né? Digamos assim, a gente tem partes, digamos, do cérebro que são responsáveis por essa reação. Principalmente a nossa amígdala, que faz parte do sistema límbico, onde a gente processa as emoções junto com o córtex frontal. Então, a parte do cérebro que trabalha, entre outras coisas, que é essa resolução de problemas com o controle dos impulsos. Então, a gente tem a amígdala e a gente tem o córtex frontal. E eles são o nosso gatilho, né? Digamos, para que tudo isso aconteça. Então, diante de uma incerteza, de uma imprevisibilidade, que são os gatilhos principais, vem essa sensação aí de liberação de hormônio, né? Como adrenalina, que aí causa essa imediata aceleração dos batimentos cardíacos, né? O organismo, ele dá uma resposta, né? Há uma estimulação que a gente julga aversiva, né? Seja ela física, seja ela mental. E aí, cuja função, né? Por que que joga essa, digamos assim, essa enxurrada de adrenalina? A função é justamente preparar o sujeito para uma possível luta ou fuga. Essa é a questão, né? Então, assim, o organismo se prepara para correr, né? Ou para lutar, né? É lógico que a gente sabe que algumas pessoas até ficam paralisadas. Aí é uma outra reação. Mas o comum é justamente a gente estar sendo preparada para a luta ou para a fuga. Então, quando a gente tem medo, a gente faz exatamente isso. O organismo libera a adrenalina para que a gente possa se preparar para enfrentar o perigo. Essa é a grande, né? É o grande motor, digamos assim. Então, o hipotálamo, juntamente com a glândula, eles desencadeiam toda essa liberação da adrenalina, até da noradrenalina, do cortisol, para que a gente possa ter uma reação diante do que a gente está julgando ali como uma ameaça para a gente. Então, o medo vem daí, né? Mas eu quero complementar também, até pela experiência, nós psicólogos precisamos estar sempre atentos estudando os casos que nos aparecem. E, claro, essa resposta da doutora Ana Maria é perfeita e é isso mesmo, mas eu quero complementar com as vivências. Muitos medos são resultados de traumas vivenciados. Gente, então estou trazendo aqui lembranças de casos clínicos e cientificamente provados. Quando uma pessoa, por exemplo, sofreu um trauma de um acidente, ela acaba de ter uma probabilidade de desenvolver um medo patológico quando está exposta àquelas situações de estrada ou outro, sofreu um assalto. Então, ela desenvolve o medo de, ao sair, ao se expor, até passar por aquele mesmo lugar que ela foi assaltada, ela desenvolve esse medo que nós chamamos de medo patológico. Então, as vivências, elas contribuem significativamente para o desenvolvimento desse medo patológico. Caso a pessoa não cuide, não respeite esse medo e vá buscar ajuda profissional, o que acontece é um outro transtorno. Então, se faz necessário ficarmos atentos, quando eu falo ficarmos, a todos nós, ficarmos atentos às nossas reações, às nossas sensações. E se aquele medo for recorrente, procurar ajuda profissional para que não venha a desenvolver uma SP, ou seja, uma síndrome do pânico. Mas a produção do programa nos chama a atenção para fazermos um minutinho de intervalo. Esse programa é maravilhoso e passa muito rápido. Já, já voltaremos. É um minutinho apenas. Boa tarde, queridos ouvintes. Não? Pode? Boa tarde, queridos ouvintes. Mais uma boa tarde com muita alegria. É muito... Me faz muito bem estar aqui no programa Viver Bem. Está aqui nos estúdios da Rádio Catedral, sempre acompanhada do meu lado direito, acompanhada por uma colega psicóloga também, psicóloga clínica. É claro que no programa, a pedido de muitos de vocês, nós também trazemos, convidamos, alguns outros profissionais, como já tivemos aqui enfermeiros, nutricionistas, médicos, biólogos, professor também. Então, se você, amado ouvinte, tiver interesse por algum assunto que até então não tenhamos tratado e que cabe a outra abordagem ou que cabe também a outra área profissional, não se preocupe que nós vamos dar um jeitinho de atender ao seu interesse. Basta escrever um e-mail, enviar um e-mail para o viverbem.com.br. Não sou eu, Sônia Nascimento, que abre o e-mail, a produção do programa, mas eles me passam e nós procuramos encontrar um profissional capacitado para compor o momento do programa. Tá bom? Mas hoje estamos aqui com a doutora Ana Maria Faria, que é da paródia Santo Afonso e que é neuropsicóloga também. Ela é psicóloga e neuropsicóloga. Perguntas estão chegando. E a próxima é de ouvinte que não quer se identificar e a pergunta é a seguinte, como a mente, Ana, pode paralisar uma pessoa? Interessante essa pergunta. Então, como a gente vem colocando, o medo é uma sensação gerada a partir de situações de perigo real ou imaginário e de uma preocupação de que algo possa vir a acontecer. Então, quando esse medo se torna excessivo, ele pode gerar uma sensação debilitante, de ansiedade, que interfere em nossa capacidade de funcionar eficazmente. Então, é aquela situação de que a pessoa, ela pode efetivamente, diante de um perigo real ou imaginário, ela simplesmente ter a ação de lutar, de fugir ou de ficar exatamente paralisada diante daquela situação. Então, a mente, ela pode exatamente, diante desse medo, fazer a paralisia da pessoa, fazer com que ela, de fato, ela não consiga dar uma resposta que seja adequada diante de tal ameaça que é tão, digamos, tão impactante para a pessoa, que faz com que ela, de fato, não consiga dar uma reação que seja suficiente para sair daquela situação. Então, a mente, a nossa mente, o quão poderosa é, ela acaba paralisando, muitas vezes, as nossas atitudes diante de determinadas situações. E aí, a gente precisa, de fato, aprender a lidar com algumas situações, como bem a gente tem aí o estresse, né? Que pode também, juntamente com a questão da ansiedade, justamente com essas sensações de luta e de fuga, ficar diante de uma situação com capacidade para tomar uma atitude ou com uma incapacidade de reação. Então, a mente, ela acaba fazendo toda essa trajetória, né? De dar, digamos, tanto o poder de reação quanto o poder de incapacidade também. Então, assim, a gente verifica e pode observar que diante de, a gente costuma ter uma fobia diante de algo altamente relacionado a algo concreto, né? Mas a gente também tem exatamente essas situações vivenciais, como a Sonia tinha trazido, que muitas vezes vão lá desenvolvendo aí uma síndrome do pânico, que justamente a princípio a gente vê que não tem uma causa específica. Mas elas podem, justamente, ser desencadeadas por esses sintomas, tanto físicos quanto psicológicos, em virtude de toda a história que cada um carrega, né? Das vivências traumáticas ou não, né? Que as pessoas têm. E aí, exatamente isso, né? Devido a essa dificuldade, no momento inicial, né? Lá atrás, na história de cada um, de como vivenciou determinada situação, a gente pode, muitas vezes, repercutir dessa mesma maneira, né? No momento atual. E aí, a gente acaba já ficando, como muitos falam, com aquela ansiedade, né? Em relação a algo que pode vir a acontecer e que lá no passado já houve alguma repercussão e que, normalmente, é uma repercussão negativa para a pessoa. Então, aí, por isso que ela guarda dentro dela essa informação e, diante de uma possibilidade, isso já acontece de novo. Ela já começa a ficar paralisada com algo que já impactou, na maioria das vezes, nela. Então, assim, a vantagem é que, muitas vezes, quando as pessoas acabam entrando na síndrome do pânico, ela acaba tendo uma boa resposta com a medicação, né, Sônia? E aí, é o que favorece com que a pessoa, digamos assim, faça com que esses sintomas acabem sendo remissos e não voltando a apresentar o quadro. Mas é algo que, de fato, a gente, diante dessas situações todas que nos impactam na vida, muitas vezes, a gente não tem nem noção, né? Num primeiro momento de que aquilo causou tanto impacto. E aí, a gente só vai ter noção disso numa... Numa posterior, né, situação em que aquilo é similar. E aí, a gente vê o quanto aquela situação inicial, o quanto que ela impactou, porque a gente acaba apresentando, novamente, os mesmos padrões. Então, à medida que a gente consiga não identificar que isso acontece, é importante que a gente, não dando conta disso, e atrapalhando a nossa funcionalidade, que a gente, de fato, procure um profissional para ajudar nesse momento. É, e a produção pergunta, qual profissional? Então, quero cumprimentar também, profissional, eu sugeriria principalmente o psicólogo, primeiro. E caso havendo necessidade, encaminharemos, orientaremos o paciente para uma ajuda profissional médica, né? Muitas das vezes é o psiquiatra, muitas das vezes um neurologista, mas o ideal é, como a doutora Ana bem coloca, uma ajuda profissional. Uma pergunta que veio da produção é a seguinte, quais os sintomas mais comuns de quem sente medo? Os sintomas mais comuns de quem sente medo, né? Aquela aceleração do batimento cardíaco, né? Começa a transpirar, começa a respirar com dificuldade, né? Então, assim, essas são as sensações mais comuns diante de uma reação. É, que a gente realmente muda, modifica logo essa questão, né? Tanto da respiração, quanto do batimento cardíaco, quanto da sudorese, né? E aí é por isso que muitas vezes a gente sempre fala aqui diante de uma situação que a pessoa muitas vezes até consegue ter noção de que é, digamos, não é algo real, né? Ela não está em um perigo real. Então, ela deve fazer alguns exercícios, né? Até mesmo da respiração, para que ela possa justamente voltar, né? Ao seu estado de regulação normal. Então, assim, desde que a gente... Eu acho que o primeiro passo para a gente estar sempre lidando com a questão do medo é entender, né? Qual é o medo que a gente tem. Sim, é verdade. Então, assim, ter noção, né? Ter consciência e entender esse medo. Porque aí, a partir do momento que eu consigo definir, né? Identificar de onde que vem, fica mais fácil. Então, eu vou buscar formas de estar indo contra isso, né? De estar resistindo a isso e de estar ultrapassando, vencendo isso. Então, para que a gente possa praticar esse autocontrole, essa autoanálise, então, é fundamental. Então, a gente começa com essa autoanálise, aí vai praticando aí o autocontrole. Então, se a gente vai fazendo todos esses exercícios de respiração, de meditação, isso vai ajudando com que a gente realmente fique mais... Esteja mais presente no momento presente, né? Vamos dizer assim. E aí a gente está ajudando, de fato, até o nosso cérebro a pensar melhor à medida que a gente vai oxigenando ele cada vez mais. Então, parar, respirar, para fazer essa análise ali desse perigo que eu julgo ali à minha frente, exercendo esse autocontrole. Então, a gente automaticamente, né? E aos poucos, a gente vai conseguindo vencer esse medo. Mas sempre é justamente isso, né? Com a ajuda. E tem que ser uma coisa regular, né, Sônia? A gente não pode, digamos assim, ah, eu vou fazer, eu vou começar a fazer um trabalho para estar controlando esse meu medo, mas de uma forma que seja pontual. Então, ele tem que ser realmente realizado de uma forma regular, com frequência, né, com rotina mesmo. E aí, trabalhar como, né? Exatamente isso. Desde a autoanálise, desde o autocontrole, desde o se expor a esse medo para poder trabalhar essas emoções, essas sensações que aparecem, né? É falar, conversar sobre ele, né? Porque à medida que você fala, que você compartilha, você vai tomando mais consciência de como aquilo afeta você, de como ele impacta na sua vida. E aí, a partir daí, você vai tendo mais insights, né? Mais percepções de como é que você pode, de fato, estar saindo. Somado sempre, aí a gente faz questão de lembrar, é o profissional ali para estar ajudando você para poder saber identificar, ajudar na identificação desses medos que, muitas vezes, não são tão fáceis de identificar, né? Principalmente quando eles são voltados a vivências, a traumas. Então, eles não são de fácil identificação para que possa identificar, e aí sim, para que possa ser trabalhado. Então, assim, se a gente acaba praticando, né, esse tipo de funcionamento, a gente acaba, então, diante de um funcionamento real, diante de alguma ameaça real ou imaginária, a gente consegue reverter melhor esse quadro de ansiedade. Sim, perfeito, doutora Ana. Tenho uma ouvinte, ela passou duas perguntas. Então, parei uma de cada vez. A ouvinte é Janete, moradora em Curicica. Eu não estou lembrando muito bem onde é Curicica, mas... Jacaré-Paguá. Jacaré-Paguá, então, a todos vocês de Jacaré-Paguá, um nosso grande abraço aqui de toda a equipe da Rádio Catedral. Muito obrigada, Janete, moradora de Curicica. Primeira pergunta é, o medo tem cura? Sim, sim. Beijos, justamente nessas questões, né? A gente precisa identificar para poder trabalhar. Então, se você identifica, consegue identificar de onde estão surgindo essas reações de medo, o profissional ali vai estar pontuando junto com você qual é a melhor forma de estar agendo. Fora a situação, muitas vezes, quando necessário, também o psiquiatra pode ajudar, conforme eu falei, com alguma medicação que seja, de fato, para deixar você mais à vontade e mais confortável, ou mais confortável, entre aspas, possível, diante dessas situações que ameaçam a cada um. Então, tem cura. Tem cura a partir do momento de que, de fato, você, eu acho que, em primeiro lugar, se predispõe a identificar, né? A descobrir de onde que está vindo aquilo que, muitas vezes, está causando muito prejuízo na sua vida, prejuízo funcional e que você realmente precisa ultrapassar isso, precisa vencer isso para poder ter uma vida com qualidade, para poder ter uma vida realmente com mais felicidade também, né? Porque, afinal de contas, todos esses hormônios, conforme eu disse, eles acabam desencadeando respostas no nosso organismo, que também nos adoecem. Então, assim, a gente precisa buscar essa qualidade de vida para que outras situações, essas outras situações não venham a impactar e trazer mais doenças. Então, a gente precisa olhar para isso. Então, tem cura, tem cura. Mas, eu acho que o primeiro ponto é que a gente, de fato, consiga olhar, querer olhar para isso. É fato. Isso que a doutora Ana Maria vem colocando, gente, chamar a atenção, no bom sentido, que trata-se do medo patológico. Porque medo, gente, nós, com leveza, nunca vamos nos curar só do medo patológico. O medo patológico tem cura, sim. O medo normal, todo mundo tem. Então, é comum uma criança até sentir medo, mas ele sentiu medo de alguma coisa, medo de escuro. É comum a pessoa ter uma preocupação que nos remete ao medo, hoje mesmo, nessa semana, essa semana mesmo, acho que quinta-feira, hoje domingo, na quinta-feira choviu tanto aqui no Rio, pelo menos aqui em Botafogo e aqui na Glória, tanto que eu tive medo de sair de casa. Tive preocupação. O dia virou noite, sete horas da manhã, como se fosse sete da noite. Então, tive um pouco de medo. Percebam que este medo que eu senti não é patológico? E não me incapacitou a sair de casa? Isso foi quinta-feira, hoje é domingo, né? Mas, então, o medo que a doutora Ana bem coloca é o medo patológico, é aquele que nós não respeitamos, porque sentimos um medo maior do que o normal e aquilo se torna recorrente. Vêm os sintomas, como ela mesmo já bem colocou em outra pergunta anterior, ao falar que os sintomas têm a ver com aceleração, batimentos cardíacos acelerados, que muitos chamam de taquicardia, também sudorese, tremores, enfim. Mas vamos à segunda pergunta da ouvinte Janete, que é moradora de Curicica. Aprendi, é Jacarepaguá. E ela pergunta, assim, como a... Essa é boa. Como a psicoterapia pode ajudar ao paciente que tem muitos medos? Então... A psicoterapia, ela vai fazendo toda essa trajetória com a pessoa. Ela vai primeiro fazendo esse momento de, junto ao paciente, de conseguir perceber quais são esses medos. Porque, como a Sonia estava falando agora, a gente tem medos que são reais, né? E reais no sentido de quê? Como ela colocou. Então, a gente teve uma situação de muita chuva, em alguns lugares, na quinta-feira passada, chuva e granizo. E isso, a gente, por uma reação de preservação e de cuidado, de cautela, a gente aguarda passar a chuva para poder sair de casa. Esse é um ponto. A gente tem pontos de que a gente vive situações, e, infelizmente, muito recorrentes aqui, né? No Rio de Janeiro, no Brasil, no mundo, de muita violência. Então, diante de determinadas situações, a gente também se esquiva para poder se proteger. Então, essas são situações que são de proteção. É um medo de proteção. Passado esse momento, a gente consegue fazer mundos funcionar de novo, né? Digamos assim. Agora, em outras situações, a gente carrega, digamos, diante dessa violência, que acaba sendo algo muito específico, né? Algo me aconteceu. E aí, eu posso carregar essa vivência comigo por um bom tempo. E aí, sim, né? Diante dessas, né? Desses medos que ficam internalizados, né? Que a gente acaba guardando dentro da gente, é que a gente precisa, realmente, muitas das vezes, da ajuda do profissional. Porque esses que a gente guardou, às vezes, a gente consegue identificar o ponto de origem. Onde começou? Ah, tá, foi naquele dia em que eu sofri uma violência ou que eu vi uma violência ser cometida. Você consegue identificar. Outros, você não consegue identificar. Até muitas vezes, quando é um trauma muito forte ou quando você é muito criança, que aí você não se recorda, mas você vivenciou, você, né, a determinada situação. Então, esses medos, a gente precisa, na maioria deles, da ajuda do profissional. Para que aí, sim, a gente consiga ir lá na história da pessoa, né? E resgatar isso que ficou aparentemente, né? Digamos assim, perdido. E aí, em dadas situações, ele aparece. Então, o profissional, ele vai fazendo essa trajetória com você, né? Fazendo aquilo que estava lá, inconsciente. Se tornar consciente para que possa ser tratado, né? Porque, acima de tudo, o que a gente sempre necessita é justamente isso, né? Tomar consciência, né? Tomar consciência, tomar ciência daquilo que a gente está vivenciando. Para que a partir daí, sim, a luz da consciência, a gente decida. O que eu vou fazer? Qual é a atitude que eu quero tomar? Eu quero continuar deixando com que o medo me vença ou eu quero vencer o medo? E aí, assim, a partir daí, a gente vai travando, né? Um caminho junto com o profissional. Até mesmo é isso, né? Como eu citei, a gente tem que se expor ao medo dentre, né? Determinadas situações, digamos, de controle. Mas para que a gente possa ir trabalhando ele. Para que, diante, depois de uma outra situação real, a gente consiga dar uma resposta que seja realmente muito mais assertiva, né? Que seja uma resposta que eu consiga ter reação naquele momento que ela acontece de uma forma que ela não me cause mais tanto dano, de uma forma que ela não me cause mais uma total paralisação, mas que eu consiga dar uma resposta. Então, assim, o profissional vai fazendo toda essa trajetória, todo esse caminho junto comigo. E é um caminho bem bonito, né? Segurar na mão deste paciente e ajudá-lo a desvendar, ressignificar, a descobrir, que é uma autodescoberta também. E também orientá-lo, ajudá-lo a se tornar capaz de superar até muitos medos, né? De enfrentar. A gente começa muito com esse, as orientações do enfrentamento. É um caminho muito bonito. Afinal, somos psicólogas apaixonadas, né, doutora Ana? É uma profissão. Pelo que fazer, pela profissão que, particularmente, eu digo, é muito mais do que uma profissão. Eu sei que a Ana também, que eu a conheço mais de perto. É uma missão, gente. Uma missão de amor ajudar o ser humano a superar as suas angústias e seus sofrimentos também. Então, tem perguntas chegando, doutora Ana, deixa eu me ver aqui, pelo WhatsApp. Sim, olha, o que, acho até que, você já respondeu, mas vamos lá. Como vencer o medo? Como vencer? E ou aqui não tem ouvinte se identificando. Produção que enviou. Como vencer o medo? Então, como vencer o medo? Acho que a gente pode, então, fazer assim. Primeira questão, não conseguiu dar conta, pede ajuda, né? Não ter vergonha de pedir ajuda. Porque, muitas vezes, a gente fica voltado para essa situação, né? de que, de fato, a gente precisa dar uma resposta e que tem que ser sozinho, né? Não que eu tenho que ser alto o suficiente, eu tenho que ser maduro o suficiente. E não, né? Então, assim, a primeira questão é essa, né? É não ter vergonha de pedir ajuda. Então, a partir daí, quando você toma como propósito, né? Querer vencer o medo, acho que o meio caminho aí já foi feito. Então, a gente tem que realmente querer ultrapassar o medo e fazer, né? Essa caminhada conforme a... A gente estava falando anteriormente de identificar, né? De definir ali qual é aquele ponto que nos impacta, de tentar entender o porquê que ele nos impacta e tentar, a partir daí, então, trabalhar para que, enfrentando, a gente consiga vencê-lo. Gente, com essa palavra vencê-lo, vencer, nós faremos mais um intervalozinho e fiquem atentos, porque iremos para o último bloco, após o intervalo. Aguardem aí, voltaremos já. voltando aqui ao terceiro e último bloco do programa Viver Bem, esse programa que nos ajuda a refletirmos a vida que a gente tem, o valor da vida, gente. A gente tem muito medo de muita coisa, medo da violência, medo de... Enfim, medos, medos de... Alguns têm medo de avião, eu adoro. Que coisa boa, é tão rapidinho, mas o medo precisa ser respeitado. Nós, psicólogos, clínicos, que atendemos em consultório, lidamos muito com esse sintoma, o medo patológico, que medo todo mundo tem, mas se ele for patológico, sim, deve procurar ajuda profissional para que este sentimento, esta emoção que muitas das vezes são provocadas no nosso imaginário, não se transforme em um transtorno ou em algo mais complexo. Aqui, abordando esse assunto, eu estou com a psicóloga clínica, ela é neuropsicóloga também, ela é palestrante, que é a doutora Ana Maria Faria. E o nosso tema de hoje é medo, causas e consequências. Muitos ouvintes participando, e aqui uma pergunta muito interessante, aliás, chegaram duas perguntas, cadê? Uma, e aí? São muitas, gente, se não conseguimos responder a todas, fiquem tranquilos, que nós encaminhamos a resposta, as respostas pelo nosso e-mail, viverbem arroba radicatedral ponto com ponto br. A primeira pergunta que nos chega é de Maria Inês do Caxambu, ela é ouvinte do nosso programa, quero agradecer sua participação, Maria Inês, e ela pergunta o seguinte, doutora Ana, tenho muito medo de muitas coisas, o que eu devo fazer para deixar de sentir medo? Acho até que a Ana já respondeu alguma coisa, como tratar esse medo. É, então, Maria Inês, você tem medo de muitas coisas, você está pontuando, seria bem interessante, não tem a idade dela não, Não, só isso. Seria bem interessante você dar uma revisitada na sua história, para poder entender aí, da onde, qual a origem de tantos medos, como você coloca, porque, com certeza, na sua história, aí a gente vai ter o panorama e o entendimento do porquê esse medo, e esses medos foram surgindo acompanhando você. E aí, com certeza, à medida em que eles surgiram, outras, digamos assim, situações, foram se associando a eles, até mesmo a questão também da ansiedade, das preocupações excessivas. E aí, o primeiro ponto é esse, é revisitar, de fato, a sua história. Revisitando a sua história, conseguindo identificar algumas situações, já estou colocando, como a gente falou, tomando a consciência dessas situações, já é o ponto de partida inicial. Outras, que você realmente não consiga identificar, vamos lá na ajuda profissional mesmo, vamos na ajuda profissional, para trabalhar e tentar identificar essas situações que estão ali diante de alguns medos que você não conseguiu identificar, e para trabalhar aqueles que você identificou, mas não consegue dar conta sozinho, está identificado, mas como vencê-los, como ultrapassar, como seguir em frente. Então, é sempre muito importante exatamente isso, essa revisita, a história de cada um, e de fato, esse acompanhamento junto a um profissional, que quando a gente tem muito medo, a gente está envolvido em muitas outras, normalmente, situações, e que aí requer uma atenção bem especial do profissional para poder estar ouvindo e para poder estar fazendo as devidas pontuações e orientações que se façam necessárias, diante da história de cada um. perfeito, doutora Ana. E aproveitando, não é nem perguntas de ouvinte, mas quais os medos mais comuns atualmente? Os medos mais comuns são de altura, é de ficar doente, medo de morrer, medo de morrer, medo de sangue, medo de falar em público, de um lugar fechado, medo de escuro, até mesmo medo de água, aquela pessoa que não entra na água porque tem medo, também acaba vindo logo em consequência o medo de morte, medo de altura. Então, assim, esses acabam sendo os medos mais comuns. O de voar acaba sendo o top número um. A maioria das pessoas tem medo de voar. Então, esses são os medos que a gente, de fato, vive aí no dia a dia e que são ligados, como a gente vê, muito ameaças reais. E aí, como é uma ameaça real, ele acaba causando muitos problemas no dia a dia. Então, como a gente estava falando, a violência, ela também vem aí ocupando um espaço considerável nos medos, nos receios, de muitas, não só questões de comunidades, mas, de fato, de muitas pessoas que têm que transitar porque a violência não está restrita a um ambiente. A violência, ela está em qualquer lugar. Então, muitas pessoas acabam ficando também impactadas com isso e desenvolvendo medo. E aí, essa dificuldade em lidar com isso, dificuldade em lidar com essas situações que são de questões que são reais, que são comuns, que fazem parte do nosso dia a dia porque a gente bem falou. O medo, ele é uma emoção, é um sentimento, é um sentimento, que ele existe ali. E todos nós sentimos. é normal ter medo, porque é uma reação natural do ser humano, porque está ligado, justamente, como a gente falou lá no início, ao nosso estado de alerta. Então, se a gente fica em alerta diante de qualquer situação que possa nos ameaçar, a gente, de fato, emite essa reação, a gente tem essa reação. Então, esses acabam sendo os medos mais comuns. entendo. E outra ouvinte, moradora do Flamengo, não quer se identificar e ela diz, fui uma criança muito doente. Atualmente, tenho 43 anos, sou casada e sou mãe também. Tenho saúde e vivo muito bem, mas sinto muito medo de ficar doente. A quem eu devo procurar? Acabou de falar disso, do medo de ficar doente. Olha só como é interessante. Ela diz que ela ficou muito doente quando eu era pequena, mas que agora tem uma boa saúde e tem o medo de ficar doente. Com certeza, essa vivência lá, na infância, com relação à doença, foi muito difícil. A vivência que ela esteve imersa, possibilitou essas questões que foram desenvolvidas posteriormente de não conseguir dar conta disso, de ter esse medo de que, e se eu ficar doente? Como é que vai ser? Então, aquela, digamos, aquela vivência infantil está reverberando até agora. Então, realmente, se ela reverbera até agora, quem, apesar de ela estar com uma boa saúde, quem ela tem que procurar? para não ter esse pensamento, para não, já que ela está com uma boa saúde, por que pensar em doença? Então, ela deve procurar justamente o profissional que cuida aí da nossa saúde mental, os psicólogos, para que possam, junto com ela, tentar identificar, olha, se você está com uma boa saúde, qual a origem aí desse medo? o que ficou dessa vivência infantil que ainda, com 43 anos, impacta na sua vida. Então, essa é uma trajetória, né? A gente, realmente, a gente precisa, muitas vezes, ir lá no ponto de origem para poder viver bem hoje em dia. Outra pergunta é, qual a diferença entre fobia e medo? Então, a fobia, ela acaba sendo algo real, né? E direcionada a um objeto específico, um objeto, uma situação, né? Um concreto. uma coisa assim, concreta, é algo realmente, de fato, concreto. Eu vejo ali, digamos, uma aranha, e aí eu tenho horror, eu estou diante de uma situação que, de fato, eu não gosto de estar, e aí, seja o falar em público, então, eu já vou emitindo todos os sinais, né? Da sudorese, dos batimentos, dos tremores, aí eu já começo. E o medo, é se a gente bem ver, ele não necessariamente, né? É diante dessa ameaça que seja real e concreta que está à minha frente, mas sim pode ser algo que está na minha história, como essas duas últimas ouvintes, né? Pontuaram. Então, algo que ficou lá guardado e que aí eu vou e trago na vida adulta. Então, não necessariamente é o perigo real à frente, mas sim algo que possa fazer parte da minha história e que deixou marcas, né? E marcas negativas. E aí, eu trago esse medo. Então, assim, o medo, apesar de ser a palavra, digamos, que fica, que carrega tudo, né? Mas a gente fala. Então, o medo, ele de fato faz parte do ser humano, todos nós temos, porque ele faz parte da nossa preservação de vida, né? Ele nos protege, justamente para que a gente possa viver bem a vida que a gente tem. E aí, e a outra questão é justamente, a fobia entra com algo específico, né? Então, eu tenho medo de algo real, mas é específico. Então, essas acabam sendo as diferenças. O medo abrange tanto, né? Muito mais coisas, né? Do que a fobia. Entendo. Já perguntei, o medo tem cura. Podem, podem, né? Esclarecer o que é a síndrome do pânico? Então, a síndrome do pânico, ela começa aí nessa, nessa, digamos, nessa origem vem como o medo, né? E aí, quando a gente, de fato, não consegue, digamos, colocar dentro de determinados padrões, né? De regular esse medo, quando a gente fica como se fosse num medo extremamente exagerado, né? Como se a gente tivesse ligado sempre, num estado de alerta muito grande, e aí a gente acaba tendo como se fosse em crise de desespero, né? É um medo intenso que a pessoa não consegue dar conta. Então, a síndrome do pânico acaba sendo algo direcionado a uma determinada situação que não necessariamente também é real, né? Mas, às vezes, as pessoas vão se preparar, estão se preparando para ir ao trabalho, né? E aí, ficam impactadas justamente só pensando em ter que sair de casa no trajeto, que ela vai pegar quem ela vai encontrar no caminho, o que ela pode encontrar no caminho e muitas vezes não conseguem sair de casa. Então, assim, a gente vê que a síndrome do pânico acaba sendo justamente por conta de uma desproporção muito grande desse medo, né? É como se ele ganhasse realmente um volume, como uma bolinha, né? Correndo na neve, né? ela vai aumentando de tamanho justamente então o medo é como se fosse um medo muitas vezes potencializado diante de determinadas situações em que a pessoa realmente não consegue ter controle, né? Ela se sente em profundo desespero de que algo ali aconteça, né? E algo pode ser exatamente isso, né? Um medo de origem, né? Que seja realmente real ou um medo que seja realmente de origem muito mais vivencial, que está dentro da pessoa e que ela vai carregando isso. Então, a reação que ela vai ter diante dessa possibilidade acaba tomando proporções tão grandes que aí sim, né? A síndrome do pânico atrapalha enormemente a funcionalidade da pessoa, né? Porque aí a pessoa não consegue ter uma vida produtiva, não consegue viver a vida de uma forma saudável. Perfeito. E acaba não conseguindo viver bem a vida que se tem. Acaba não conseguindo. Doutora Ana, o ouvinte Sebastião Sena, também é um ouvinte assíduo aqui do nosso programa, ele é morador de Botafogo e pergunta, doutora, como a pandemia influenciou no medo das pessoas? É, a pandemia, ela potencializou, né? Muitos medos. a gente pode verificar um aumento muito grande no medo da morte, né? Que foi uma coisa real. Então, assim, as pessoas estavam diante desse medo real, daí todo mundo ter ficado, né? Dentro de casa, se cuidando, guardando os seus, porque era um medo real, era algo que estava ali, era um total desconhecido, né? Então, diante do desconhecido, a gente já fica, né? em estado de alerta e aí, diante do desconhecido, que causava um dano, né? A população, mais ainda. Então, o medo de morte, ele se tornou muito poderoso, né? Digamos assim, infelizmente, durante a pandemia. Associado a isso, a gente teve, né? Outros medos, justamente o medo, aí, junta também com a própria ansiedade, né? Que aí, a gente teve, as intensificações também da própria questão do toque, né? Porque aí, diante do medo de morte, eu potencializei outras, né? Outras possibilidades de evitar e aí, esse medo, né? De vir a morrer, né? Fez com que, de fato, muita gente entrasse numa espiral de não saúde, né? Porque acabou tendo que recorrer a outras situações e que não estava preparada para enfrentar, né? Então, assim, diante de uma... Ninguém viveu a gripe, né? Espanhola, Então, a gente tem a noção de que a gente consegue ter um pouco da noção do que que é isso, né? Do que que é esse medo real de algo que é invisível, né? Aos olhos, digamos assim. E o quanto que isso impactou na vida das pessoas, porque aí, muitas tiveram que ficar presas, né? Dentro de casa, eu falei presas, nesse sentido mesmo, foi como as pessoas se sentiram, e aí, esse medo de lugar, né? Fechado. Acabou, né? Sendo um medo real, quem não tinha, algumas vezes passou a ter, acho que vários pacientes passaram a ter, outros potencializaram que não gostavam de ficar em ambientes, né? Fechados, sem poder sair. Lógico que a nossa casa tem janelas, a gente pode abrir as portas, mas o fato de você ficar impossibilitado, né? De uma forma real, de ter uma maior locomoção, como as pessoas tinham, de estar indo e vindo para qualquer lugar, então, de fato, a pandemia, ela acentuou muitas patologias relacionadas ao medo, mas exatamente, tendo sempre como a base, né? O medo pela vida, né? O medo da sobrevivência, né? Que esse acaba sendo o medo principal, né? Se nós temos. Olha, muitas outras perguntas chegando, responderemos a todas por e-mail, mas o programa Viver Bem já chegou ao seu final. Então, quero convidar a doutora Ana para que retorne ao nosso programa, já recebe o convite nosso, aqui da rádio, de toda a equipe, e quem sabe no próximo domingo vamos ver os temas que são pedidos, e eu peço que você, Ana, possa se despedir dos nossos ouvintes de hoje e se despeça deixando o seu contato, o seu Instagram, se possível, uma mensagem. Certo. Então, né? É, meu nome é Ana Maria Faria, né? O meu Instagram é Ana Faria Neuro, meu contato é 21 99 572 8410 e eu deixo para vocês, né? A seguinte mensagem, né? Então, encare o medo como parte da vida, como algo que nos protege, mas nunca nos limite. um bom domingo a todos vocês. E eu também quero deixar o contato da nossa clínica Vitor Frankel, somos todos psicólogos e especialistas em logoterapia, a equipe é composta por 15 psicólogos e a responsável sou eu, Sônia Nascimento, o nosso WhatsApp é 99506 6463. E a minha gotinha para a reflexão da semana é o seguinte, gente, vale lembrar que o medo não deve limitar as pessoas, é preciso ter coragem e sim, a coragem não é ausência de medo, é ir com medo e tudo e assim, gente, a gente vive bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.